Música 2019 também apresentou desafios para a saúde, entre eles a prevenção contra o sarampo e o combate a dengue, zika e chikungunha. O Ministério da Saúde também criou o programa Médicos pelo Brasil, principalmente para atender as regiões mais distantes do país. Não é novidade para ninguém que saúde começa com prevenção, na alimentação adequada, no exercício físico e num cuidado que começa logo nos primeiros dias de vida, a vacinação. As atuais avós, que à época eram mães, nos anos 70, 80, se apropriaram muito da vacina porque sabiam o drama e a gravidade que é um sarampo, uma cachumba, que às vezes quando complica leva à morte. Em 2019, o governo federal entrou na luta contra um velho inimigo, o sarampo. De setembro a novembro, foram confirmados mais de 3.600 casos no país. Nessa luta, foram feitas duas campanhas nacionais contra a doença. O movimento deu resultado e o Brasil atingiu 99,4% de cobertura da tríplice viral, que além de prevenir o sarampo, também protege contra a rubeula e a cachumba. Este é o melhor resultado dos últimos cinco anos. Sabendo pela televisão, que se espalhou a doença, daí eu vim tomar para prevenir. A campanha nacional de vacinação contra a gripe bateu a meta e atingiu 90% de cobertura. E no ano que vem, o público-alvo vai ser ampliado. Quem tem de 55 a 59 anos também poderá receber a vacina. Novidades também na vacinação contra a febre amarela. Crianças de 4 anos vão receber reforço da dose. Além disso, o Ministério da Saúde irá ampliar gradativamente a vacinação em mil municípios dos estados do Nordeste. E por falar em inimigo antigo, lembra do Aedes aegypti? Pois é, com ele não dá para dar trégua. Em 2019, foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país, com 591 mortes. Os casos de febre chikungunya chegaram a 110 mil e os de zika, quase 10 mil. E para ganhar essa batalha, o Ministério da Saúde investiu em campanhas. Mas em vez da tradicional, que começa em novembro, a campanha foi antecipada para setembro, antes do aumento do período chuvoso. E quando o assunto é cuidar da saúde, não tem dia nem hora. Essa é a ideia do Saúde na Hora. Ele oferece mais recursos para os municípios com unidades de saúde que funcionem na hora do almoço, das 5 da tarde, às 10 da noite e nos sábados. Em todo o país, já são 1.034 unidades participantes. Uma outra novidade neste ano foi o programa Médicos pelo Brasil, que vai ofertar 18 mil vagas para médicos atuarem em regiões onde há maior carência, como áreas distantes dos grandes centros urbanos, regiões fluviais ou ribeirinhas e aldeias indígenas. As regiões norte e nordeste vão concentrar mais da metade do total de vagas. Os serviços serão oferecidos na atenção primária à saúde. 2019 já está chegando ao fim e é hora de olhar para frente. Quais são as prioridades para o ano de 2020, que está pertinho de nascer? O governo federal já destacou que a saúde é um dos principais assuntos a serem tratados. E nessa área, o foco será a tecnologia. O Ministério da Saúde quer investir no mapeamento do genoma dos brasileiros. Uma tecnologia que vai auxiliar na investigação e no tratamento de doenças. A gente espera em janeiro, fevereiro, já lançar um Instituto Brasileiro de Genética, o Genoma Brasil, para a gente começar a entrar nesse campo dessa luta.